E aí Miraculais, sentiram a minha falta? Passando pra avisar que eu estou de volta e trazendo pra vocês uma mega novidade, isso mesmo! Graças ao site ISAM foram revelados os títulos de todos os episódios da quinta temporada, isso mesmo! Os títulos são oficiais e foram confirmados pelas embaixadoras Anitta e Ferri. E aí, preparados pra conhecer os nomes de todos os episódios da quinta temporada e começar a criar suas teorias? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir! Mas, antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal! E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade! Então, sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estar! Com o final da quarta temporada, os Miraculais começaram a criar suas próprias teorias sobre a quinta temporada. Mas é claro que essas teorias se baseavam nos acontecimentos do fim da quarta temporada. Mas agora podemos começar a criar teorias se baseando nos títulos dos episódios da quinta temporada, já que foram revelados os 27 nomes. Então, vamos começar descobrindo os nomes desses novos episódios que eu estou pirando! O episódio 1 da quinta temporada se chamará Evolução. O episódio 2 se chamará Multiplicação. O episódio 3 se chamará Destruição. O episódio 4 se chamará Júbilo. O episódio 5 se chamará Ilusão. O episódio 6 se chamará Determinação. O episódio 7 se chamará Paixão. O episódio 8 se chamará Reencontro. O episódio 9 se chamará Exaltação. O episódio 10 e 11 me parecem ser dois especiais que estarão ligados, já que terão parte 1 e parte 2. Bom, o episódio 10 se chamará Transmissão. A escolha dos Kuamis, parte 1. E o episódio 11 se chamará Deflagração. A escolha dos Kuamis, parte 2. O episódio 12 se chamará Perfeição. O episódio 13 se chamará Migração. O episódio 14 se chamará Escárnio. O episódio 15 se chamará Intuição. O episódio 16 se chamará Adoração. O episódio 18 se chamará Emoção. O episódio 19 se chamará Pretensão. O episódio 20 se chamará Revelação. O episódio 21 se chamará Confronto. O episódio 22 se chamará Conluio. O episódio 23, Revolução. O episódio 24, Representação. Enfim, chegamos no episódio 25 e 26, que também serão dois especiais, já que terão parte 1 e parte 2. Bom, a parte 1 acontecerá no episódio 25 e terá o título como Conformação. O último dia, parte 1. E o episódio 26 será a parte 2, que terá o nome de Recreação. O último dia, parte 2. E a quinta temporada vai finalizar com o episódio 27, que terá o título de Ação. E aí, Miraculés? De acordo com esses nomes que vocês viram, qual é o seu episódio favorito? E qual vocês acham que terá algo bem grandioso? Deixem aqui nos comentários para me saber. Lembrando que em breve terá mais vídeos com teorias sobre esse episódio. Esse vídeo foi só mesmo para falar para vocês o nome de cada episódio. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau, Miraculés. Tchau, Miraculés. Tchau, Miraculés. Tchau, Miraculés. Tchau, miraculés.